Por minha tristeza, por dizer que eu aqui, sempre é do meu coração Diz que não acontece, não é da regração, porque eu não posso sofrer Chega de saudade, minha vida é daqui Mas tem a calóquia, a bandeira é só, descaz a menina com o meu coração Diz que não acontece, não é da regração Mas que é um fortão, que coisa linda, que coisa linda Pois ao ver os peixinhos, a vida é do mar Do que os peixinhos pelando na sua boca Eu quero, eu quero nos travos pra você Pois abraços, eu te sorri, eu te abraço E abraço, eu te abraço, eu te abraço E abraço, eu te abraço, eu te abraço E abraço, eu te abraço, eu te abraço E beijinhos, e caio sem ter fim E atacar pra sempre, eu te abraço E compartilho com você E compartilho com você E compartilho com você A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.